Se você entende, ela acabou. Você entendeu tudo de CCC cardíaca aguda, você sabe tratar CCC cardíaca aguda. Esses são os três determinantes do débito cardíaco. Esses são os três determinantes do débito cardíaco. Então, para o coração ele conseguir ejetar, primeiro tem que chegar sangue, pré-carga, que é o volume de sangue que chega no ventrículo. Depois ele precisa o quê? Contrair. Ele precisa ter força muscular, tem que ter contratilidade. E, por fim, a pós-carga. Eu não posso ter uma pós-carga muito elevada, porque vai dificultar a saída de sangue do coração. O problema pode estar em qualquer um desses três. Ou o paciente está fazendo baixo débito, porque chega pouco sangue aqui, está chegando pouco líquido. Aí, nesse caso, você tem que dar líquido. Ou está chegando líquido demais. E aí, como é que você reduz? Diurético. Tem que diminuir a quantidade de líquido. Diurético. Às vezes o problema é na bomba. A contratilidade. O coração não está contraindo de maneira adequada. Como é que eu melhoro? Tem que melhorar a contratilidade. Tem que dar inotrópico. E, às vezes, o problema está aqui, na pós-carga, que é a resistência imposta ao ventrículo esquerdo. Às vezes a pressão está lá em cima, do centro de sistólica. A pressão está muito alta. O coração está querendo contrair uma pressão muito alta. Ele não consegue rejetar porque a pressão está muito alta. E como é que eu resolvo isso? O vaso do latador tem que diminuir a pressão arterial. Então, você consegue entender. Entendendo essa figura, você entende toda a fisiopatologia da insciência cardíaca aguda. E aí E aí E aí E aí E aí E aí